Com a proposta de deslocar a produção, a circulação e o consumo de obras artísticas do eixo sul e sudeste para o sertão brasileiro, a Bienal Internacional do Sertão chega ao Cariri Cearense. Esse deslocamento leva à redistribuição de inúmeras possibilidades. Quando a gente redistribui as possibilidades, a gente também redistribui o poder, redistribui a cidadania, redistribui as experiências estéticas e isso talvez a curto prazo a gente não perceba um efeito tão rápido, mas a longo prazo realizar uma Bienal do Sertão é um ato de lançar muitas sementes e que a gente vai ver esses efeitos a longo prazo. A artista e bióloga Batalha é uma das expositoras da Bienal. Ela conta como a atuação como pesquisadora se faz presente no trabalho que produz. Nesse meu percurso eu venho desenvolvendo obras, pesquisas e trabalhos que se ancoram na minha experiência como bióloga, principalmente como bióloga da conservação, focada no Ceará, com muita experiência em estudos relacionados com a Caatinga, com o Nordeste, com o bioma, com os ecossistemas e advém dessa experiência a minha pesquisa artística. Jane Batista, que também faz parte do quadro de expositores, fala da influência da ancestralidade em suas obras e do que o público pode esperar para a exposição. Vivo a vida atual, mas meu espírito é nas ancestralidades, nas raízes negras e nas minhas raízes de onde eu vim, a fotografia principalmente dos meus altos retratos, que retratam as minhas origens, quem eu sou, quem eu quero ser. A Bienal está estruturada em dois núcleos de pesquisa, um dedicado à contemporaneidade e outro ligado à história. O núcleo contemporâneo apresenta essa produção recente, global, com um recorte de nove artistas internacionais e 29 artistas brasileiros. Então, ela apresenta essa produção recente. Já o núcleo histórico, ele é um núcleo que vai tentar se relacionar com a história do local onde a Bienal está acontecendo. Então, a Bienal, ela não apenas realiza-se em um local, mas ela quer conversar e dialogar com esse local. Entre as novidades desta edição, está a maior diversidade de expositores e linguagens. A gente tem, finalmente, uma boa representação de artistas oriundos do norte, do Brasil. A gente também tem, nessa Bienal, uma maior representatividade de artistas negros e desobedientes de gênero e de sexualidade. E a gente também tem, pela primeira vez na história da Bienal, uma maior representatividade de artistas do Nordeste em relação às outras regiões do Brasil. O curador Lucas de Lacerda afirma que a realização da Bienal do Sertão promove o debate de questões que atravessam a população. Para ele, o tema Educar a Paisagem incentiva o aprofundamento de temáticas importantes para a região. A gente tem, dentro da escola, muitos debates em torno de uma consciência ambiental. Mas só a consciência ambiental não é necessária. É necessário também produzir uma sensibilidade ambiental. E, nesse ponto, a arte é fundamental. Porque a arte não apenas expande as consciências, mas ela também transforma as sensibilidades. Então, quando a comunidade, a escola, tem contato com essa exposição, que é a Bienal do Sertão, há ali uma transformação da sensibilidade que, consequentemente, vai transformar os modos como a gente se relaciona em sociedade e, consequentemente, transforma o mundo. Educar a Paisagem inflexiona fortemente uma relação entre corpo e território. E, nessa tensão, nessa fricção, a gente passa a olhar para a rua, para a natureza, para as pessoas, para as diferenças. E, nessa grandeza, nessa fortaleza, nessa riqueza, a gente também passa a ser educado e ser regenerado. Quando esse exercício, essa provocação, nos faz enxergar para fora, para perceber dentro de nós o quanto somos pequenos e precisamos crescer. Eu acho importante que a gente, cada vez mais, traga à tona o óbvio. Porque, nesse caso, o óbvio é falar sobre essas consequências dos modos de vida, dos modos de produção que a gente vem articulando. A Bienal Internacional do Sertão fica em cartaz de 4 a 31 de outubro, no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte. Legenda Adriana Zanotto